Tiffany Bandim, aceita Vocês me pediram tanto, então segura essa pedrada Essa é pras amigas que vai balançar a raba Joga o cabelo, bate na bunda e não para Joga o cabelo, bate na bunda e não para Essa é pras amigas que vai balançar a raba Essa é pras amigas que vai balançar a raba Seja fada Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar Rebola, rebola, rebola Pulsar, pulsar No beat do show vocês inimiga vai pirar Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar Rebola, 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 rebola Pulsar, pulsar No beat do show vocês inimiga vai pirar Aê, chavoso na produção Solta mais um maquete, botão Vocês me pediram tanto, então segura essa pedrada Vocês me pediram tanto, então segura essa pedrada Pensa pras amigas que vai balançar a raba Pensa pras amigas que vai balançar a raba Joga o cabelo, bate na bunda e não para Pensa pras amigas que vai balançar a raba Pensa pras amigas que vai balançar a raba Seja fada Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar Rebola, rebola, rebola Pulsar, pulsar No beat do chavôs as inimiga vai pirar Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar Rebola, 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 rebola Pulsar, pulsar No beat do chavôs as inimiga vai pirar Tchau, tchau.